A gente estava falando sobre o papel desses dois comandantes, o Batista Júnior e o Freire Gomes, que não estão poupando colegas militares, não. O outro no alvo foi o Pazuello, ele que foi ministro da Justiça, muito próximo a Bolsonaro, hoje é deputado. O ex-comandante do Exército, Freire Gomes, no depoimento dele à Polícia Federal, e que está disponível agora para toda a população brasileira, ele fala no depoimento à Polícia Federal que o deputado federal, o ex-ministro da Justiça, o militar Eduardo Pazuello, ele propôs usar as Forças Armadas para reverter o resultado da eleição presidencial. Então está aí ele falando que Pazuello sugeriu o uso das Forças Armadas contra a posse de Lula. A Polícia Federal perguntou a Freire Gomes quais providências ele tomou em relação à sugestão de Pazuello de ação militar visando impedir a posse do governo eleito. O general respondeu que, como Pazuello já estava na reserva e eleito deputado federal, entendeu que a ação seria política e que não teria qualquer possibilidade de influenciar diretamente as Forças Armadas. O Exército não apoiaria nenhuma ação para mudar o resultado da eleição, foi o que disse o ex-comandante. Essas declarações constam no depoimento feito no dia 2 de março desse ano, que foi liberado agora há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa é a primeira citação pública ao ex-ministro da Justiça na investigação da trama golpista. Como ele é deputado federal, Pazuello só poderia ser preso em flagrante por crime inafiançável e um eventual julgamento aconteceria no STF. A gente até ouviu agora há pouco e pegou aquele trecho também da Carla Zambelli, esse desejo, essa pressão que Bolsonaro sofria no entorno, e não só o Bolsonaro, mas os próprios militares. O caso de Pazuello ter participado do governo, ser ministro da Justiça, ser militar e ser deputado federal, tem algum peso, Josias? O que isso pode complicar para Pazuello ter feito essa sugestão? Acho que peso criminal, não sei se vai ter, mas um peso político tem. O bolsonarismo se revela, Fabiola, uma força política sui generis, porque se serve da democracia. O próprio Bolsonaro foi eleito durante, ele exerceu mandatos legislativos durante três décadas quase. Foi eleito presidente da república, a família inteira é eleita e ele conspira contra as urnas. E aí você tem dois deputados federais. O Batista Júnior, ex-comandante da aeronáutica, faz referência a Carla Zambelli, que o abordou para dizer que ele deveria se associar ao Bolsonaro na virada de mesa, não deixe o presidente sozinho. E depois ele foi interpelar o ministro da defesa, o então ministro da defesa, o general Paulo Sérgio. Olha, a Carla Zambelli, a deputada federal, me procurou. Aí o Paulo Sérgio diz, procurou a mim também, com a mesma observação de que eu deveria auxiliar o presidente Bolsonaro. E aí o Freire Gomes, então comandante do exército, diz que o Pazuello, já eleito deputado federal, o procurou também para propor que as Forças Armadas se rebelassem contra o resultado da eleição. Na prática, ambos, Carla Zambelli e Eduardo Pazuello, eleitos, propunham que as Forças Armadas dessem um golpe. Na prática, conspirassem contra a democracia, a democracia que deu a eles o mandato. Então isso deveria ser, Fabíola, no caso da Carla Zambelli, isso já estava configurado há muito tempo, que ela já deveria ter tido o mandato cassado. Agora o Pazuello, do mesmo modo. Então o efeito político deveria ser esse. Isso é uma absoluta falta de decoro. Você tem um parlamentar em pleno exercício do mandato, que pede a militares que deem a volta na democracia, que deem um golpe contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, isso é uma falta de nexo absurda. Uma casa legislativa que se desse ao respeito, caçaria o mandato de parlamentares assim. Mas não vão caçar. Então as consequências disso que nós estamos sabendo é que fica evidente, fica mais uma vez reforçada esta impressão de que o bolsonarismo é uma força eleitoral que não se conforma com a democracia. A coisa mais é o próprio contrassenso. Alguém que se serve das urnas e não se conforma com o resultado das urnas. Mas temos agora o próprio filho do presidente que está nos Estados Unidos, que também é deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, e está lá nos Estados Unidos falando mal da democracia brasileira, dizendo que o resultado das urnas aqui não foi correto, que houve fraude, que o Lula assumiu graças a uma fraude. E sustenta que o judiciário brasileiro não é legítimo, que conduz inquéritos que são perseguições políticas, portanto é um judiciário de país de bananas, de república de bananas, e está lá esse personagem. Se bobear a conta da passagem, da hospedagem dele, está agora nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, falando mal do Brasil, se bobear nós é que pagamos essa passagem e também a hospedagem. Está lá o Eduardo Bolsonaro, acompanhado de mais um par de bolsonaristas, também detentores de mandatos, conspirando contra a democracia brasileira. Então, esse é o bolsonarismo. Esses depoimentos reforçam essa característica paradoxal, um movimento que se serve das urnas, mas que não se conforma com o resultado delas. O Pazuello que ficou tão marcado durante a pandemia e foi chamado por Bolsonaro para fazer tudo o que Bolsonaro queria ou tudo o que Bolsonaro não queria fazer em relação à pandemia e ele seguiu firme. Então, aí está a resposta de Pazuello depois ao desejo de Bolsonaro. E ele, usando a influência dele militar, a tentar dar sequência ao desejo de Bolsonaro. Como é que você analisa esse trecho, Otález? Como disse Josias, não sabemos a repercussão jurídica disso, o encaminhamento jurídico disso, mas politicamente tem um peso grande, né? Essa sugestão de Pazuello para que a posse de Lula não acontecesse. O Pazuello foi o pior ministro da saúde da história do Brasil. O pior da pandemia, o ministro da pandemia. Foi um horror. Agora, essa declaração dele, se o Brasil, se o Congresso se desse ao respeito, se o presidente da Câmara se desse ao respeito, já entrava com um pedido de cassação, com uma ação no Conselho de Ética contra ele, contra Zambelli, contra o Eduardo Bolsonaro, contra todo e qualquer parlamentar que atentar contra a democracia. Um parlamentar que atente contra a democracia tem que ser cassado. Essa é a questão. E esses dois aí, esses dois certamente atentaram. Você pode até dizer que o Eduardo Bolsonaro seria um crime de opinião, está lá dando opinião de que a democracia brasileira não é uma democracia justa, etc. Você pode até tentar argumentar sobre isso no caso do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Mas esses dois, então, a Carla Zambelli e o Pazuello, eles foram aos comandantes militares pedir que dessem o golpe. Isso aí é uma completa falta de decoro. Uma completa falta de decoro. E um presidente da Câmara, presidente do parlamento, que exerça o comando no parlamento, que se dê ao respeito, ele deveria dizer não, não, eu vou dar uma entrada na comissão de ética, perdão, na comissão de ética, num pedido de cassação contra ele. Tem que haver alguma punição contra parlamentares que atentem contra a democracia. Esse é o básico.